Fala galera, tranquilidade total, Ronaldo bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho, ai. Cara, rolou um bug que eu tô possesso, boys. No último vídeo a gente liberou alguns itens e eu teoricamente eu jogaria com esses itens agora, né? Teria essa oportunidade aí. Qual que foi a grande sacada do jogo? Cristalzinho? A galera tava falando que cristal é uma boa. É pra gente sempre donatar aqui os cristais, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. O pacto com cristal, na teoria, ele é mais barato. Ele faz mais sentido, dois cristais. Por quê? Porque cristal a gente pega a todo momento, né? E coração a gente pega a todo momento? Eu não pego, tá? Eu não pego. Então, talvez os cristais sejam uma excelente alternativa aí de pacto. Então é o que eu vou fazer de fato. Beleza? Que isso, irmão? Você tá querendo me agredir, velho. Me agrede pra você ver, vem. Vem. Ai, me agrediu. Ai, meu Deus. Já dá aquela pisoteada aqui nas inimigas. Segue o baile. Mais cristal, né? Aquilo que a gente tava comentando. E ali tem a salinha de item. Vou abrir o teu, tem duas chaves. Opa. Egg. Ovinho. No último vídeo, galera, eu tava com a guitarrinha e a guitarrinha, aparentemente, ela impede... O que que é isso aqui? Essa florzinha de papel. Silver brush. Extra kiss. Toda vez que eu pegar uma moeda, eu tenho uma chance de extra kiss. Uau. Cara, que porcaria, não é mesmo? O que eu quero é fire rate up, mano. Damage up, tá ligado? Quero sentar uma porrada nos inimigos. Negocinho de, ah, te dar chavinha. Te dar não sei o que. Tommy. Negócio of plushes. Posso que a gente já conhece. Caracas. Tentar não morrer pra ele, tá? I swear. Ai, mano, eu pulei, John. Coração e meio. Coração e meio. Shield Heart Container. Alright, boys. Nem de perto era aquilo que eu queria, tá? Mais uma vez, eu quero... Shield Heart Container é bom demais da conta. Muito legal, muito divertido. Só que o que que a gente quer de verdade? Pancada na cara, irmão. Senta o sarrafo nos inimigos. Nessa salinha do lado, como que eu pego esse baú? Nossa. Ok. Sorry, boys. Me deu ali o ovinho. Galera, não se esquece, tá likezinho trevoso pra quem curte a sériezinha de Neon Ebs. Eu ando curtindo muito. Muito. Aí, ó. Jogou o Dream. Caracas! Mas que range é esse, velho? Desse jogo. Tá bom. Pelo menos eu peguei aqui o terceiro ovinho. Caracas, mano. O range da explosão é um negócio simplesmente absurdo. Ai, ai. Beleza. Metei a faca aqui. Eu teria que jogar uma granadinha, né, velho? Pô, e aqui tá compensando. Preciso ser sincero. O ovinho das trevas. Tem mais uma salinha aqui pro lado. A gente vai lá dar uma olhada. O grande lance desse jogo aqui é explorar o máximo possível e vacilar o mínimo possível. Inclusive é o lance de qualquer jogo, né? Sea Monster. O que que lá em cima tem? Acho que nada. Não é dona lá. Top. Olha só, passarinho secreta. Caracas, eu tô com medo da explosão, né? Eu tô a 10 metros daqui da explosão, tô levando dano. Seamonster. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vou ver um falhou O que é isso aqui? Curti a máscara, velho Sinistra Se você não cumprir um coração Você imitamente Fazer dano a todos os inimigos Manda aí bem no inglês Sacado a dia é melhor Então ficou com o meu coração Dano automaticamente a todos os inimigos Eu entrei aqui mesmo Iota Só por isso Desci aqui rapidão Nem consigo Pois então é isso aí Esse andar deu o que tinha que dar Segui o baile aqui pro próximo Ficou uns cristais pra trás Acho que eu deveria ter focado no cristal Mas de boa Tá tudo certo por enquanto Cara Oh Aidan Atirando os inimigos automaticamente Boa Aidan Lembrei da Aida Lá do Resident Evil 4 Beleza Mais um ovinho aqui Tomara que choque Mais uma vez Quanto mais ovos a gente tiver Melhor Ó A gente já tem Uma quantidade Considerável aqui De moedinha Galera Daqui a pouco Passa a ser viável What Daqui a pouco What Daqui a pouco passa a ser viável Nossa loja 70 moedas Teoricamente falando A gente consegue pegar A segunda arma Que sempre tá disponibilizada lá Pô O Aidan É massa Pena que ele não acerta os inimigos Ó Acertou Até que acertou O Dito Ai Atirei no bagulho Sem querer Mano Não creio Pô E tava no esquema Pra gente conseguir O pacto Velho Ah não O pacto eu já taquei Ah É verdade Não tinha visto Ai Que anta Beleza Ó lá Lá no pacto Cara Tem a cabeça De unicórnio E uma fodendo arma Vou na arma Ai A gente chegou Essa arma E ela é patética Agora eu vou jogar Com ela Só de raiva Quero que ela seja Incrivelmente Overpower Unlock Telefone vermelho Locksmith Quando você não tiver chave Você pode utilizar Moedas instantaneamente Caralho Bravo hein O item aqui É bravo Curti demais galera Caminho pra cima É esse que a gente vai buscar Pô Realmente Eu não sei se tem Nossa Parece forte Parece forte Mas por enquanto Bem ruimzinho Tá Parece forte Mas A aplicabilidade aqui Do bagulho Tá Tá zoada Eidon 2 Mais um ovinho Pera Eu lento Tá ligado Uh Eidon Ah falhou Cara Eu sou sortudo Com isso aqui Vamos dar uma olhada Hoje não E o bom é que Isso aqui tem Um tiro secundário Que a gente vai dar uma olhada Daqui a pouco Que é hora Vocês acham Não tem nada Hum Eight color Cara Não consigo ver o dano da arma Vou ficar com essa doideira aqui mesmo Eu tenho uma passiva Não sei bem como é que é Não Mas Posso clicar aqui Dá uma olhada Também não sou um idiota Chance to get guardian spirits Each time You kill enemy Olha só Quando eu mato O inimigo Ai ai Oh caramba Eu acho que esse Mano aqui Nesse boss Vai ser bom Ah Que isso Mano Coça Achei que poderia ser melhor Caracas Como que desvia disso João Inserir cordia Strike mod Press Well upon damage Curtir And bullet velocity Aumento o dano e faço Guys Que que eu vou fazer aqui Velho Vou Picar essa arma Wizard's secret weapon Tem a loja lá do outro lado Eu vou na loja As armas Nébula Nébula Curtir a nébula Curtir Galera Curtir a nébula Com ela que a gente vai ficar Beleza E Só dar uma olhada rápida Desse lado aqui Ah Tá ali né O bagulho Caracas Deve dar um dano absurdo Se eu acertar um inimigo Obviamente Se eu não acertar Não adianta Mané Agora só em meio Galera Pô Não quero que acabe assim Velho Quero progressão Quero matar esse boss Hoje Adoro Adoro Beijo na boca Beijo na boca Me dá tesão Dando em todos os inimigos Da sala Conforme combinado Conforme combinado Conforme o item Falava que ia ser Meio coração Boys Não é possível A run de hoje Vai ser tão patética Vai já Ok Hatching fail Não adianta Dá as trevas aqui Pô Essa arma aqui Eu não curti Faz o maior Scarcell Por conta da arma E lança essa Não curti Please Jogou ruim Jogou horrível Jogou horroroso Quebrei o bagulho Vai Cara Eu acho que o que matou Foi essa arma Sei lá Mano Esse laserzinho aqui Não foi legal E aquele tiro de bolinha Também Não sei se vingou Mas galera Beleza Era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Um likezinho E um favorito Ajuda demais na divulgação Do vídeo do canal Encontro vocês no próximo vídeo Beleza Então galera Um abraço pra geral Valeu Falou Fui Tchau Tchau Hoje o vídeo no par